No estado do Paraná, a Prefeitura de Piem anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever pela internet, no período do dia 16 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de março do mesmo ano. O prazo de validade do concurso público é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. O prazo de validade do concurso público é de dois anos.